Entendeu? Olha, nós estamos recebendo pela primeira vez aqui, no Dedinho de Prosa, o Fábio Lopes e o Rodrigo. É nóis. É isso aí. É um prazer estar aqui com você. Olha aí. É um sonho, né? Para muitos e todos os artistas. Antes de elogiar, vamos ouvir, né? Esse caboclo aqui tem uma primeira voz. Ah, você já conhece? Ah, meu filho. Pode baixar o volume do microfone, senão não sai tudo aqui correndo. Verdade? Bom, bom. Ah, quero ouvir, então. Então vamos ver, vamos ver. Vai lá, canta pra nós. Cheguei no meu limite, discutindo com a saudade Que não fala a verdade, engana o coração Falou que ela voltava pra fazer amor comigo Mas eu fui enganado, meu Deus, eu fui iludido Como pode uma pessoa judiar assim da gente? Se eu pudesse eu voltava e fazia diferente Mas não posso reclamar, já que ela tá contente Já pedi outra garrafa e esse garçom não me atende Eu tô no gole da saudade Isso é maldade Isso é maldade Eu vou secando E as lágrimas e as lágrimas e mexer no balde O que ela fez comigo não se faz com ninguém Mas vou achar um jeito e esquecer ela também Se Deus quiser, amém Como pode uma pessoa judiar assim da gente? Se eu pudesse, amém Se eu pudesse eu voltava e fazia diferente E esquecer ela também Eu tô no gole da saudade Isso é maldade Eu vou secando E as lágrimas e mexer no balde O que ela fez comigo não se faz com ninguém Mas vou achar um jeito e esquecer ela também Se Deus quiser, amém Se Deus quiser, amém